Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é que é hoje? Hoje é dia de se tornar empreendedor, ficar milionário. Hoje é o SBS, o dia mais aleatório da sua semana. Perguntas enviadas por vocês, bando de maluco, respondido por eu, não bato muito bem da cachola também. Quer mandar tua pergunta? É mais fácil do que vender Rinodê. Os links estão aqui na descrição, é só deixar a sua perguntinha pra aparecer aqui no vídeo. Bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Como é sacadu o Ian Bezerra, como eu imagino que vai ser o encontro dos chapéus de palha com o Vegapunk. Eu acho que não vai ser nada do que a gente espera, é estilo Raizou. Todo mundo querendo ver ninja, inclusive os chapéus de palha, você tem o Raizou. Então não se surpreendam quando você ver que o visual do Vegapunk não combina com o nome dele, que é um nome bem forte. Sabemos que ele é um velho, porque o Fugitora disse isso. O Fugitora viu ele, né? Eu gosto de falar isso, que o Fugitora foi ver ele. Como é que o Fugitora viu o Vegapunk? Mas ele foi lá, foi ver o velho. Sabemos então, que é um senhor de idade. Eu creio que vai ser muito engraçado, vai ser aquele tipo de encontro que o Luffy é completamente burro e aleatório, nas coisas que o Vegapunk está falando. Enquanto os outros, todos ficam espantados com as revelações. Mais ou menos uma coisa ali em ver o Rey e Shaboud, sabe? O Luffy de boas comendo uma carne, todo mundo espantado por estar de frente a uma lenda que pertencia aos Piratas Rorder. Então o Vegapunk certamente vai ter um encontro muito interessante com os chapéus de palha. Deve ter um visual pra lá, estilo One Piece. Aquele visual que não é nada do que você espera no fim das contas. E certamente, certamente, dois pontos. Vai ser um dos pontos mais altos de toda a trama, ao mesmo ponto que vai ser um dos pontos finais da trama. Quando o Vegapunk aparecer, se prepare, One Piece está terminando. O Pedro Dolph perguntou se eu acho que o All Blue, o sonho do Sanji, pode estar ligado com o Século Perdido ou o Left Tail. Fazendo assim com que a localização do Reino Antigo e Left Tail esteja nesse mar desconhecido. Você quer dizer se o All Blue seria o mar aonde se encontra a última ilha. E o All Blue seria esse mar que está ligado com toda a certeza está. Tá bom? O All Blue virou uma espécie de mito. E tudo que vira mito está diretamente ligado ao Século Perdido. Você tem Nika, o Deus Sol, que as pessoas são praticamente perseguidas por falarem disso. Vocês viram o Guarda que contou para o Hus Hu. Entre outras lendas, como o Nolan, que teve toda a sua história pervertida. Colocando ele como um mentiroso e não como um explorador lendário, como ele é. O All Blue está diretamente ligado. Sim, pode ser esse mar ali que está em volta de Left Tail. Eu acho um pouquinho difícil. Tem a grande teoria do propósito herdado. Na minha opinião, a melhor teoria é The One Piece feito. Tem hoje, claro, seus buracos enormes que são difíceis de serem preenchidas. Que é aquela teoria onde a Red Line vai ser explodida. E ali surgiria o All Blue, porque teríamos o encontro dos quatro Blues acontecendo nesse ponto. Porém, tem essa coisa de o All Blue ser uma lenda e ser uma coisa que talvez já existe. Tem também o fato de termos peixes no Mar Mar Branco, que é o mar de Skypiea. E o All Blue é dito por ter peixes de todos os mares. E não especificamente dos quatro Blues. Então, muita coisa, muita pergunta para ser respondida sobre o sonho do Sanji. Pode ser isso, a destruição da Red Line, como pode também estar na Última Ilha. Por que não? A grande questão é, se estiver na Última Ilha, como o Sanji vai acessar depois para pescar e fazer a sua culinária? Porque o All Blue parece uma coisa que vai se tornar acessível aos cozinheiros do mundo. A não ser que o mundo sofra toda uma reconfiguração. Temos aquela coisa da Pangea, o Castelo Pangea. Que é o Castelo de Mary Joyce e Pangea. Para quem não sabe, é o nome do primeiro continente da Terra. Quando tudo era unido, era um continente só. Se chamava Pangea. Depois teve a separação. Aí ficou aqui o Brasil, só bando doido. Ficou a América do Norte, Europa, África, entendeu? Então teve essa separação. Pangea era o nome desse continente único, milhares de anos atrás. Quem sabe o mundo de One Piece também não sofra uma reestruturação. A Red Line se tornando realmente um continente. A Pangea, a unificação, o One Piece acontece. Então pode acontecer sim, beleza? De repente está na última ilha e o All Blue acaba sendo reconfigurado. Quando o mundo talvez seja reconfigurado da mesma forma. Felipe Gonçalves. De acordo com você, o Green Bull pode ter a fruta que permite ele fazer fotossíntese. Caso isso seja verdade, quer dizer que ele conseguiria comer o Kizaru. E você tem mente poluída e pensou de uma outra forma, né? Fala a verdade, comer, fotossíntese, né? Como é que a planta come? Fotossíntese, então está comendo a luz. É isso que ele quis dizer, o mente poluída. Como assim, de acordo com eu? Os caras colocam assim, o Evandro disse como se eu fosse alguma entidade superior para falar que as coisas vão acontecer. Não me coloca nessas coisas aí não. Eu só jogo as bombas, você se vira. Mas o Green Bull pode sim fazer fotossíntese, 3 anos sem comer. Você prefere fotossíntese ou você prefere ser um jacaré que não come 3 anos? Qual que é mais legal? Agora é o seguinte. Ele conseguiria comer, absorver a luz do Kizaru? Aí, meu amigo, é um pouquinho complicado, né? Porque a luz do Kizaru é uma coisa muito, muito concentrada. Na verdade, são lasers, né? Não é somente uma luz solar, uma luz do dia, ao qual os efeitos são bem passivos. O Kizaru é meio monstro, só vem shabou, ele quase explodiu a ilha inteira, só apontando o dedo e... É muito forte a fruta do Kizaru, muito forte mesmo. Eu gostaria de ver contra o Barba Negra. Eu creio que a fruta do Barba Negra é o inimigo natural do Kizaru, por conta dessa coisa do campo gravitacional. E o Black Hole, né? O Black Hole, buraco negros, tem uma gravidade tão poderosa... Não estou falando do Barba Negra, tá bom? Mas, Buracos Negros tem uma gravidade tão poderosa que nem mesmo luz consegue escapar. Então, eu creio que a fruta dele é o inimigo natural. Sabe aquela coisa? Lembra que o Oda colocou e estabeleceu os inimigos naturais de cada fruta? Como a água para o crocodilo, a borracha para o raio do Enel. Barba Negra seria para o Kizaru. Fora isso, é uma fruta extremamente difícil de se lidar, complicadíssima, forte demais. Não sei nem como é que ele se sairia contra os outros almirantes, contra o Okiji. Claro que sempre tem a coisa do Haki. Haki vem aí para confundir muitas coisas, é difícil você nivelar poderes. Eu creio que todos os almirantes têm poderes incríveis que podem rivalizar com as maiores forças do mundo de One Piece, sem dúvidas nenhuma. Como o escopo é sempre nos piratas, então sempre vai estar lá Barba Branca, Roger, o Luffy, o Kaido, o Shank, sempre vai estar em mais destaque. E a marinha, vemos muito pouco deles. Mas eles têm poderes o suficiente para conseguir lidar, sim, com esses caras. A maior força da marinha tem que estar em pé de igualdade. É só o Oda dar uma canetada e pronto, está tudo nivelado. O Demito perguntou se o significado da letra D, do clã D, pode ser Dom. E o povo D eram nobres do reino antigo, pois, segundo o dicionário, pessoas com D em seu sobrenome eram nobres antigos. Um título honorífico que precede o nome de batismo aplicado a monarcas e príncipes ou membros da realeza. É uma coisa muito interessante. Sempre falamos sobre Monkey D. Luffy. Só que, olha só que coisa maravilhosa isso. O japonês, ele inverte o nome. O nome do Luffy, ele não é escrito em japonês, ele é romanizado. Monkey D. Luffy. O correto não é o D no meio do nome, galera. É porque o japonês escreve desta forma. Sabe quando você, sei lá, vai ver uma coisa em inglês e as datas estão ao contrário? Começam pelo mês, dia e ano. Aqui a gente faz dia, mês e ano. O nome é a mesma coisa. A letra D é a última letra do nome da pessoa. Na verdade, seria Luffy Monkey D. Perfeito? Mas sempre falamos Monkey D. Luffy. O nome do Luffy é Luffy. E o Monkey é seu sobrenome. Mas eles colocam ao contrário. Entenderam? É Luffy Monkey D. Todos os D. Todos os D. O D não é no meio do nome. É no final. Maravilhoso, né? Poderia ser de Dom. Eu acho que é muito óbvio ser Dom. Down ou Death ou Devil. São grandes apostas. Tudo pode acontecer. O Dom, especificamente, é muito próximo talvez de uma realidade. Porque o One Piece em si, grande parte, é muito inspirado nessas partes de Portugal. Cara, Portugal inspirou muita coisa do One Piece. Temos o Reino de Goa, ligado diretamente ali a Portugal. Porque Portugal, na época das descobertas, das explorações, era a maior potência marítima do mundo. Então, o One Piece pegou muita coisa. Dos Sumérios. Então, né? Por que não? Temos o Portigas. Se você não sabe, Portigas é uma brincadeira com o nome Portugal. E, aliás, Portugal é o irmão mais velho do Brasil. Portigas, Luffy, Brasil. Legal, né? Pode ser, Dom? Cara, pode. Uma grande aposta também é o Dinger. O que é o Dinger? É os Sumérios. Isso tem até um livro que eu vou indicar para vocês. Acho que todo mundo conhece esse livro. Que se chama Seriam os Deuses Astronautas. Nesse livro, basicamente, fala bastante dos Sumérios e como alienígenas foram que criaram a vida e deram inteligência para a humanidade. E, assim, se você vai estudar um pouquinho sobre... Eu fiz um vídeo sobre isso uma vez. A Tisuki tem um canal do One Piece. Ela é professora. Ela pegou muita informação. Eu fiz esse vídeo já ligando a diversas coisas maravilhosas dos Sumérios com o mundo de One Piece. Os Sumérios eram um povo extremamente avançado. Eles que criaram, basicamente, a escrita. Eles foram os primeiros. E, praticamente, quando você olha, é um poliglife. É um poliglife, na verdade. A inspiração do poliglife vem dessa coisa dos Sumérios, os criadores da escrita. E, até hoje, tem pedras que não foram decifradas. Os Sumérios acreditavam nisso, que os deuses vinham do espaço. E aí, você já vai conectando algumas coisas. Os deuses dos Sumérios eram os chamados Dinger, que, curiosamente, tinha uma abreviação símbolo no seu poliglife de D. Tá bom? Então, é uma possibilidade muito grande também. Mas, como as outras podem acontecer, Devil, Dawn, alguma coisa ligada à Lua. Talvez o D tenha um complemento para se fechar, porque é meio D e vai ter mais alguma coisa fechando e vira um O. Tá bom? Mas, se lembrem disso, viu, galera? Na escrita, se fosse escrever de forma ocidental o nome dos D, o D seria a última letra. É Luffy Monkey D. Se fôssemos colocar aqui no Brasil e não Monkey D e Luffy. É tudo por questão de escrita. Não se ligamos muito nisso. Não sei se o Oda brinca com isso, ou talvez nem tenha percebido. Mas, sim, o D não é o nome do meio. É o final. Olha que maravilhoso isso, né? Agora, a galera vai começar a dar uma pesquisada aí, para ver se acha algumas coisas novas. O que significa D para você? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Gilmar Santos. Acha que o Sukuna tem como objetivo se libertar? Ou ele não liga para nada e quer apenas o caos? Eu acho que primeiro ele não liga para nada e quer o caos. Mas, ao mesmo tempo, ele quer, sim, sair dali, se libertar e tocar o terror. Eu acho que é uma junção de tudo. O Sukuna, ele quer tocar o terror, o caos. Vai ter toda essa coisa meio Kyuubi acontecendo, talvez? Apesar que já foi ali flertado que o Itadori vai morrer, né? Vai morrer no final. Pode ser que o nosso protagonista venha a morrer. Eu não duvido nada, porque em Jujutsu... Ah, cara, Jujutsu já morreu umas 10 pessoas. Tem 150 capítulos, já morreu mais gente do que juntar todas as séries shonen dos últimos 20 anos. O Sukuna quer o caos. Mas pode acabar rolando, como já teve, assim, no início, aquela coisa de Kyuubi e Naruto, sabe? Os dois fazerem essa aliança, se unirem e tudo mais, contra um mal maior. O que é difícil pra caramba, né? Porque o Jujutsu sempre vai pra onde você não imagina. Estamos tão acostumados com esses clichês, que você fala, cara, beleza, vai acontecer isso. Chega lá o Jujutsu, não, mata aí o protagonista, já era. Põe outro. É muito bom. Leia o Jujutsu, é muito interessante. Não é uma obra pra todo mundo, mas que... Eu falo que não é pra todo mundo porque você pode acabar ficando confuso, Muita informação, muito personagem, muito poder complicado. Mas numa segunda releitura, se aprofundando, você acaba viciando, na minha opinião, dos shonens, assim. É a série do momento. Todos deveriam acompanhar, tá bom? Caio Fred, eu vou dar uma pergunta muito interessante. Acha que no fim de One Piece a tripulação do Luffy será a mais poderosa que passou pelos mares? Ou este posto continuará com os Piratas Rocks? Excelente pergunta. E eu acho que, sim, será a tripulação mais forte dos mares, os Chapéus de Palha. Eu vou explicar pra vocês. Se lembra que nível de poder, essa coisa é muito subjetivo. O Oda não liga pra isso. Nós que gostamos de discutir, entrar em discussões. Mas o que acontece, galera? Os Piratas Rocks, vamos pegar ali a Supra Summon. O Barba Branca, Big Mon, o Kaido e o Shiki. Não vou nem colocar o Zibek, que é o capitão. Mas temos esses quatro piratas. E naquele período, é fato que, talvez os mais poderosos naquele momento fossem o Shiki, a Big Mon e o Barba Branca, que não era considerado o homem mais forte do mundo ainda. O Kaido era aprendiz. Então, o Kaido não era tão poderoso naquele momento. Eu estou falando daquele momento. Onde eu vou falar o Kaido agora, né? Eu já vou chegar no Kaido desse atual. O Shiki já devia ser poderoso, já era mais velho. Mas ele parece ser da mesma geração da Big Mon, do Barba Branca, né? Entrando nessa casa. Barba Branca não era o homem mais forte do mundo, mas era forte pra caramba. Big Mon não tem lógica desde os seis anos. Talvez fosse a maior ameaça dos Rocks naquele momento. Porque com seis anos, porra, derrotar um gigante, um herói de Elbaf, muito forte, né? Aí tivemos Garp e Roger, que talvez fossem as duas únicas contramedidas que conseguissem realmente derrubar os Rocks. Beleza, temos essa construção lendária da tripulação. Vamos para os chapéus de palha. E falo isso de um contexto sempre amplo, coletivo e não separando por partes ou pegando um único personagem da tripulação. O Luffy, ele fez uma promessa que ele iria superar o Shanks. Que na minha humilde opinião, tem a maior tripulação na questão de força atualmente. É a tripulação mais forte. E foi dito, né? A tripulação inespungável. Inespungável é uma palavra usada quando você não consegue subjugar alguém através da força. Então, isso é fato. Isso é confirmado que a tripulação do Shanks é a mais poderosa de One Piece. E o Luffy disse que vai superar e ele vai superar o Shanks. A questão não é nem isso. A questão é que as lutas dos chapéus de palhas, quando você analisa num contexto muito maior, superam em muito as lutas para derrubar os Rocks. Por quê? Vão ter que derrubar. O Luffy, praticamente, com sua tripulação, vai passar por quatro Yonkos, remanescentes, obviamente, dos Rocks, mas que estão com seu poder no máximo. Na época deles, eles não estavam. O próprio Sengoku diz que, naquela época, eles não eram tão poderosos como são hoje. Hoje, eles são muito mais fortes. Big Mom, Kaido, o próprio Shanks, que ocupa esse espaço meio que do Roger. Entenderam? Então, a tripulação do Luffy vai passar por eles, pelos quatro, incluindo o Barba Negra, que é aquela coisa fora de curva. E sim, vai ser a maior tripulação, a tripulação mais forte do mundo de One Piece, que já navegou em qualquer instância. Até do Joy Boy. O Joy Boy era pirata? Nem sei se ele tinha tripulação. Entenderam? Conseguiram entender, mais ou menos, essa lógica? Naquela época, eles não eram tão fortes. Hoje, eles estão fut... E o Luffy vai ter que passar por eles, incluindo esses monstros com tripulação. Então, faz total sentido que, com toda certeza, será a tripulação mais poderosa. Dato de toda a série de One Piece. No fim da obra, obviamente. Kleber Fernando perguntou se eu acho que o Kobe vai ser um almirante mesmo, sem Akuma no Mi... Claro, porra. Ele é aprendiz do Garve. Ele meio que herdou a vontade do Garve, né? Legal isso. Faz total sentido ele alcançar o posto de almirante. Afinal, é o sonho dele a promessa do Luffy. Luffy prometeu ser rei dos piratas. E o Kobe prometeu se tornar um almirante. Bom, isso é sempre sobre sonhos. E, sem dúvidas, ele vai sim ser o maior almirante, talvez o maior marinheiro do seu período. Quem vai ser o próximo almirante de frota? Quem pode ser? Será que o Smoker ocupa esse cargo? Vamos colocar um outro personagem. Vamos colocar o Bogard. Quem lembra do Bogard? Onde está o Bogard, hein? Do nada, desenterrei. Bogard é o primeiro imediato do Garp. Estava sempre com ele lá. Mas, respondendo... Está saindo assunto. Não tem nada a ver, né? O Kobe vai se tornar almirante, sim. Somente na base do Haki. Ele vai ser o Garp dessa nova era. E eu gosto de personagens sem Haki. Muito legal ver essa evolução do Kobe. Quero ver o confronto dele com o Luffy. Mas, depois, também aquela aliança dos dois contra o Barba Negra. Repetindo os feitos de Garp e Roger contra Zbeck. Kobe e Luffy versus Barba Negra. O WGuilherme007. Os órfãos da Madre Carmel vão reaparecer? Essa pergunta é muito legal. Porque tem pessoas que talvez não conheçam. Não tenham percebido. Não tenham notado isso. E o Oda, ele é muito inteligente. Muito inteligente. Quando você olha para a Madre Carmel e os feitos da Big Mom naquele período. Não tem como você falar que a Big Mom não devorou tanto os órfãos quanto a Madre Carmel. Isso é inegável. Não tem, assim, você pode falar, não, a Madre Carmel usou um poder e acabou tomando controle da Big Mom. É um despertar, alguma coisa diferente. Beleza, tem essa teoria. Só que, na lógica, no pé no chão, 99% é que realmente a Big Mom abocanhou. Ao mesmo ponto que você para para pensar, é um tanto quanto creepy. É pesado, cara. Canibalismo no mundo de One Piece. Não é uma coisa que soa meio pesada. E o Oda, ele é muito inteligente porque ele coloca esse tipo de coisa. E você fala, não, a Big Mom comeu, mas você sempre vai ficar pé atrás. Você fala, cara, mas não combina com o mundo de One Piece. Esse tema mais pesado. Aí, qual que vem a sacada, galera? Falando dos órfãos da Madre Carmel. Se você olhar os órfãos da Madre Carmel, todos eles são exatamente iguais aos membros atuais da Cip Zero. A galera agora, pum, explodiu a mente. Tem long army, a máscara é muito parecida, os trejeitos, as configurações do corpo, assim, parece realmente ser eles mais velhos. Parece mesmo. E a Madre Carmel, obviamente, estava vendendo para o governo mundial esses órfãos para torná-los membros da Cipis, da Cypher Pool. Então, você olha isso e fala, cara, não pode ser por acaso. Não pode. Imaginem só os membros da Cip Zero atualmente em One se revelarem como sendo os amigos da Big Mom. Isso pode acontecer. Eu vou ver se eu faço um vídeo depois disso, me aprofundando um pouquinho mais. Mas é inegável. Tá aí. E vocês sabem que em One Piece nada, nada, absolutamente nada é colocado por acaso. Oda flertar com esses visuais muito parecidos das crianças amigas de Big Mom e com os membros da Cipis Zero é uma grande dica. E agora você vai ficar errando o IFA. Caramba, acredito que o Oda fez isso. Oda até IFA. Sabia que ia te confundir. É pra isso que a gente tá aqui. Tá aqui pra confundir. É pra isso. Não é pra responder nada. E é isso. Bastante perguntas respondidas. Se a sua não apareceu, não fica triste. Manda aí que uma hora ela aparece aqui. Muito obrigado a vocês por participarem. O SBS é o dia mais divertido da semana. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se você gostou, então deixa aquele like pra dar uma fortalecida. Até a próxima. Valeu por assistirem. Tchau. 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 Tchau.